Mensagem trocada pelo WhatsApp, assim, entre quem é casado ou mora junto há muito tempo, é um bagulho muito engraçado, né, cara? Porque a gente se fala um pouco lá, mas a gente se encontra pessoalmente, então termina os assuntos pessoalmente. Só que se você pegar e ler as mensagens assim em sequência, fica um bagulho muito engraçado, que é um bagulho insano, porque os assuntos não terminam pra começar o outro, vai emendando, tá ligado? Daí fica claro. Por exemplo, eu vou pegar o meu WhatsApp aqui e eu vou pegar um dia qualquer aqui um assunto que eu tô trocando ideia com a minha esposa. Vamos lá, um dia aleatório aqui, ó. Daí começou aqui, ó, mandei um emoji com o olho lacrimejando, o olhinho e tal. Aí ela perguntou se eu tava triste, eu respondi que era a carinha de pidão do gato de botas, que eu tinha mandado porque eu tinha acabado de entrar no banheiro e eu queria pedir nudes. Aí ela mandou um emoji com aquela cara constrangida e eu respondi que podia ser depois que ela terminasse de cagar. Daí a próxima mensagem é ela falando que não tinha janta na casa da mãe dela, que ela ia subir pra jantar comigo. Daí eu mandei as medidas do piso e os materiais de concessão que tinha que comprar. Daí ela reclamou da mãe dela, eu falei que tinha que parar de se preocupar com isso, porque só piorava a ansiedade dela. Aí eu mandei um vídeo do YouTube que colocaram o tuco do Breaking Bad cheirando as joias do infinito. Daí do nada ela começou a brigar comigo, reclamando que tinha uma galera mandando nude pra mim no Twitter. Aí ela achou que fui eu que tinha pedido, aí foi aquela balangação, discussão. Por fim eu consegui provar que eu não tinha pedido nada pra ninguém e aí ela respondeu que devia ter sido coisa só da cabeça dela. O que será que ela quis dizer com isso? Será que foi indireta? Daí do nada um link de buzina de carro do Mercado Livre, que a nossa tinha estragado na época, ela mandou pra eu comprar. Aí eu respondi com duas fotos de rolo. Aí ela mandou o código de barra do boleto da conta de internet que eu ia pagar. Daí depois ela falando que separou sopa pra mim que minha sogra tinha feito. Aí mandou um conto erótico que ela tava lendo. Aí falou que acharam o tablet da minha filha que tava sumido. Aí eu respondi com umas fotos da viagem que a gente foi na festa junina na época. Aí ela me mandou cinco selfies de rolo. Aí eu mandei duas selfies peladas. Aí ela pediu pra eu pegar a toalha dela, porque ela tinha entrado pra tomar banho e tinha esquecido. Aí na próxima mensagem ela mandou duas fotos peladas e reclamou que eu atrapalhei ela tirar os nudes dela. E eu respondi que tinha sido ela mesmo que eu tinha pedido pra levar a toalha pra ela. Aí eu respondi as fotos dela falando que ela era muito gata, que ela era literalmente a mulher dos meus sonhos desde a primeira vez que eu vi ela. E ela respondeu que eu era definitivamente o cara, porque nem ela sonhava tão alto, que achava que não existia alguém assim. Ó que fofo, gente. Aí eu perguntei pra ela como que eu ia fazer pra lavar a louça de pau dura agora. Aí ela me mandou 37 fotos de um vestido de festa, ela usando um vestido de festa. Que nem dela não era, era de uma cliente dela, que ela é costureira. Daí eu perguntei pra ela como que eu fazia pra mandar umas fotos pra ela sem ela pensar que eu tirei pra outra pessoa. Aí ela respondeu que era só escrever o nome dela na barriga, né, na minha barriga. E eu respondi que não dava porque a foto era eu com o meu uniforme de lagartixa man só com o peru pra fora. Aí depois do nada a gente continuando um assunto de que quando eu era molequinho, era tarado na Lara Croft e na gata negra do Play 1. As duas pareciam boneca de papelão, mas era o que tinha na época, né, só quem viveu vai lembrar. Daí ela mandou mais um código de boleto pra pagar. E depois três fotos da Xana dela. Será que ela manda essas coisas pra me dar mais motivação pra pagar contas? Aí do nada a gente conversando sobre qual valor ainda faltava pra pagar o pedreiro. Aí ela mandou uns vídeos dos peitos e uma mensagem dizendo que era pra quebrar o clima, que a gente tava brigado, tudo e tal. Aí eu respondi que funcionou, que quebrou o clima. Aí ela começou a brigar comigo pensando que eu tava dizendo que os peitos dela quebraram o clima. Mano, vai entender, mulher. Daí umas fotos da nossa filha, aí uma música, lista de material de construção, minha rola. Aí ela respondeu que toda vez ainda se surpreendia com o tamanho dessa rola. E eu fiquei intrigado se ela tava querendo dizer que achava muito grande ou muito pequena, né. Aí ela mandou um vídeo de uma tal de lagartixa de cauda dourada, que solta tipo uns leites pela cauda, tá ligado? Pelo rabo assim, um bagulho bizarro. Aí eu respondi com um vídeo de dois caras batendo bronha dentro da piscina. Não um pro outro, cada qual a sua, bronha. Aí ela me mandou uns números aleatórios, que na hora eu provavelmente sabia o que que era. Mas agora eu não faço ideia do que que é isso aqui. Aí eu mandei o link do Facebook, do perfil de uma menina que eu já tinha ficado durante... Quando eu tava no ensino médio, que tinha sido uma história muito engraçada, curiosa. Eu já tinha contado essa história pra ela e mandei o perfil pra ela ver. Aí ela respondeu só assim. Bonito. Assim mesmo, seca, direto. Daí eu mandei uma foto de uma outra menina que a gente tinha conversado antes sobre ela, tal, explicando. E ela não tava lembrando quem era, por isso eu mandei a foto pra ela. Aí ela ficou puta comigo porque eu tinha salvo a foto da menina. E eu expliquei que como, diabos, eu ia mandar a foto pra ela sem salvar. Aí ela acabou acalmando e concordando comigo. Daí ela mandou mais um boleto pra pagar. Eu mandei o comprovante do pix que eu fiz com o pedreiro. Ela mandou duas fotos peladas. Eu mandei um vídeo meu, bronhando pras fotos dela. Aí ela começou a reclamar que a mãe dela tava querendo levar namorado novo pro lugar que a gente ia viajar. E ela não tava mais querendo ir por causa disso. E a última mensagem foi ela aqui me chamando pra jantar e pedindo pra eu levar umas meias pra ela. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de eu ter exposto a minha vida íntima pra vocês aí, né? De certo modo, não mostrei nada, claro. Mas expus aí um pouco a verdade como é que é a troca de mensagens do casal aí. Mas comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like aí se vocês tiver gostado. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. E valeu!